Negada! A 28ª rodada da Série B continua hoje com 5 jogos. Preste atenção aí no serviço de bordo. O Barueri recebe o Joinville na Arena Barueri, do Ipatingão. O Ipatinga enfrenta o Guarani e o América de Natal recebe o Clube Regatas Brasil no Nazarenão. O Ceará pega o Criciúma no Heriberto Rios. No Melão tem bom esporte Paraná. Finalizando a 28ª rodada do sábado, o Atlético Paranaense duela com o América de Natal no Ecoestádio. E o líder Vitória recebe o ABC lá na Bahia, lá no Barradão. E pela primeira vez, o torcedor alvinegro vai poder conferir Mota e Magno Alves como titulares lado a lado na equipe do Ceará Esporte Clube. Os dois foram confirmados pelo treinador PC Guzmão para começar o jogo contra o Criciúma. Dá uma espinhada aí. Na 8ª colocação da Série B do Brasileiro, o Ceará está com 42 pontos. 10 a menos que o 4º colocado São Caetano. Na última rodada, o alvinegro tropeçou no Lanterna Ipatinga no Presidente Vargas. Por isso, um bom resultado contra o Criciúma é fundamental. Mas enfrentar o vice-líder do campeonato fora de casa é tarefa difícil para os comandados de PC Guzmão. O técnico vai ter de volta o atacante Mota, que ficou de fora do último compromisso por desconforto muscular. O jogador é artilheiro do clube com 11 gols na segundona. Mas a grande novidade deve ficar no gol, com a possibilidade de saída de Fernando Henrique e a entrada de Jonathan. No primeiro confronto entre as duas equipes do Presidente Vargas, os clubes ficaram no empate. Na partida que aconteceu pela 9ª rodada da competição, o Criciúma vencia por 2 a 0, mas deixou escapar os 3 pontos. O gol do empate veio quase nos acréscimos, em um lance que gerou muita confusão. Os jogadores do Tigre colocaram a bola para fora, para que um companheiro fosse atendido em campo. O meia rogerinho acabou aproveitando o vacilo da zaga, que esperava a devolução da bola e chutou de fora da área para igualar o placar. Ao final do jogo, muito bate-boca e empurra-empurra. Os catarinenses pediam sempre controverso fair play. Os alvinegros justificavam que o adversário estaria atrasando o jogo com as paralisações para atendimento médico. Ingredientes de um jogo que promete ser quente, mesmo no frio de Santa Catarina. Diga aí, companheiro, bom dia, Malta, Magno Alves e um goleiro novo. Quero o terceiro goleiro e eu como ex-goleiro e bom, desejo a ele que ele faça, desejo que ele faça um partidário a esses goleiros. Bom dia, companheiro. Eu acho que o pessoal deu uma olhada, fez uma apuração com relação ao saldo dos goleiros que o Ceará tem a apresentar. Os senhores sabem perfeitamente que o Fernando Henrique, possuidor de um alto saldo, fez grandes partidas, partidas salvadoras, mas de repente começou a falhar. Deu também uma contribuição tremenda para os adversários do Ceará. Chegou-se a um ponto de intolerância diante do acontecido, que inventaram que ele ia ser afastado uns dias para se recuperar. Essas conversas fiadas que a gente escute de futebol. Não, ele foi retirado pelos gols que tomou, mas sempre era aquele discurso. Mas o homem tem saldo. É preciso respeitar esse saldo. Aí botaram o grande Adilson. Adilson, esse é que tem o saldo mesmo. Uma agência bancária do Banco do Brasil, fichinha para ele. Goleiro chamado de Paredão, tentou voltar ao Ceará numa situação psicológica melhor, não conseguiu. Entra o Adilson e a maldição continua. Gols que atrapalharam indiscutivelmente a caminhada do Ceará. Verdadeiras tragédias. Aí disse, bom, o Adilson já gastou o saldo dele, traz o Fernando Henrique de volta. E aí, a essa altura dos acontecimentos, meus amigos, quando o time precisa canhar, quando chega na hora da definição, aí vai embora é saldo para tudo que é lugar e outras coisas mais. Coloca-se o Dio Natan. Eu vi a entrevista ontem do PC e não notei ele muito entusiasmado dando essa informação. É. Sai o Fernando, entra o Dio Natan. A gente fica com a impressão que pelo PC Guzmão não sairia o Fernando Henrique. Pelo menos foi essa a visão do comentarista. Pela maneira como ele falou. Eu não digo nem pelos olhos, meus olhos são muito vermelhos. Não dá para fazer nenhuma leitura. O fato é que está aí o garoto. Tomara que se transforme na solução para essa posição que tem sido realmente um grave problema de Ceará nos últimos tempos. O que teve a Ricarei, o Willian, Pita e tantos outros grandes... A Luiz Liraz, Lulinha. Lulinha. Aí, de repente, se depara com isso. Eu diria, com relação ao jogo, meu querido Belmino, que ontem eu vi um resumo do debate entre o Mitt Romain e o Obama. O Obama ficou na defensiva o tempo todo. E o Mitt Romain falou e olhou nos olhos do Obama e tinha momentos que ele baixava, abaixava a vista. Você sabe que o Mitt Romain teve uma coisa importante? Ousadia? Olhou no joio e falou. É um babacuara? Pode até ganhar a eleição? Mas aí, a galera do Obama não gostou nem um pouco. Achou que ele foi mole. Abaixou a cabeça. Não respondeu à altura. E o cara teve ousadia. O time de Ceará tem que ter ousadia. Chegou a hora, meu filho. Olha, agora eu não tenho mais negócio de comentário, nem isso, nem aquilo. É o Cristiúma, é aí, daí. Chegou a hora de Ceará conseguir fora pontos importantes que ele perdeu aqui. Sérgio Vieira, tudo bom, irmão? Melhorou agora. Bom dia, Bel. Meu filho, englobe aí essa partida, além da estreia desse goleiro. Eu gostaria que você faça um pouco também sobre Mota e Magno, que jogam a primeira vez juntos, né? Olha, se inventou qualquer tipo de disputa no mundo, que quando o negócio não está dando certo, você muda. Se não muda, é porque não tem alternativa. Se você tem alternativa, não usa, aí vai dizer, é porque não botou o fulano, não está ganhando para isso, não foi contratado. Essas coisas me deixam com uma preocupação boba, boba, porque eu não perteno o edição por causa disso, não. O que o PC tem feito no Ceará é a busca de um time competitivo, e já aprovou isso quando deu no América Mineira, dentro da Independência. Mesmo América Mineira, três dias depois, foi a Cristiúma, aí me lembrei, e meteu a sola do Cristiúma de 4 a 0. Dentro do Heriberto Rios, o que significa dizer, em termos assim, só de papo, não é de definição, é isso aí. Se o Ceará dá no América dentro da Independência, o América vai em Cristiúma e mete a sola do Cristiúma dentro do terreno dele, por que o Ceará não pode chegar lá e dar também? É perfeitamente plausível aguardarmos um bom rendimento. Agora, para que tal fato se materialize, o que o Ceará leva de vantagem? Primeiro, ele tem a volta do Juca, ao lado do João Marcos, com o Eusébio ali. Há o quê? Há uma proteção. Com o Luizão e o Daniel. Lado esquerdo, o Máscara é que puder, não render aquilo que normalmente rende. Se a preocupação com o Eusébio ali na meia, porque quem vai na meia é o Magno, o Moreno, e na direita, o Apodipa, na velocidade, um time que evidentemente não vai abrir a guarda, apesar, ou levando-se em consideração que o Cristiúma não terá o seu melhor jogador de frente, para levar um dos confuseiros, que é o Luca, mas terá na frente, para ser alimentado por uma outra fonte de alimentação, que é o Magno, o Moreno, o Magno Alves e o Mota. Com o Mota tendo o direito a flutuar, a fazer revezamento, e o Magno, com todo o direito de voltar a ser aquele grande artilheiro que não foi, perdendo o gol na estreia, mais uns três ou quatro acertados na trave, que é mais difícil, na outra partida, e agora, com a necessidade que se faz premente, de um resultado positivo para continuar fazendo conta diferente das que eu faço. Eu faço uma conta no final, fez 65, chega. Tem jogo suficiente para chegar lá? Tem. Terminou ainda não? Então pode. É difícil? Sempre foi, desde a largada. Nunca foi fácil, até porque há um equilíbrio graçando no ar. É só você ver a dificuldade que o Goiás teve para ganhar de um dos quatro que está lá embaixo. A preocupação que o São Caetano teve para ganhar de um a zero com gol aos 46 minutos. Então há um equilíbrio. E se você se fecha, complica, porque falta também aquele pé que balança a rede nessa competição da Série B, que se torna cada vez mais emocionante, exatamente por causa dessa dúvida, dessa indefinição. Agora, há uma certeza no Ceará, por parte do comentarista. Este time vai morder do primeiro ao último minuto. Wilton, sempre faltou tocar no assunto aí, Mota, Magno, Alves. Como é que você vê essa dupla de dois aí? Olha, não resta a menor dúvida que o Mota tem sido o artífice do Ceará em muitos resultados. Mas eu vejo, por exemplo, algumas lamentações que se aprofundam, no meu modo de ver, de maneira excessiva. Eu ouvi um comentário dizendo que a derrota do time do Ceará, ou o resultado negativo do Ceará contra o Guaratingueda, se deu pela falta do Mota, se deu pela falta do jogo. Aí você retrocede um pouco e vai ver, por exemplo, Mota contra o Atlético Mineiro, perdeu um gol, perdeu um gol, feito, e não foi mais visto em campo, jogou nada. O nosso prezado, Magno Alves, e a expectativa era que ele entrasse matando, marcando. Não tenha acontecido. Então, tomara que seja, a partir de hoje, que ele comece a jogar, que a presença de Mota no time seja altamente menor, porque é tão negócio interessante, pelo menos, nessa caça às bruxas, nesses bodes expiatórios, que um certo amigo chamou de bodes respiratórios. Interessante. Na questão do erro dos goleiros. Se cobra, que posição ingrata. É verdade. Não é? Nós temos falado aqui do fracasso do Ceará, de certos fracasso do Ceará, em função dos erros do goleiro. Que, na verdade, aconteceu e todo mundo é desprezível. Mas vejam bem, senhores. Contra a equipe do Guaratinguetá. E quem perdeu os gols naquele jogo? Quantos gols o nosso Magno Alves tem perdido? E Mota tem perdido. E todo mundo tem perdido. E Daniel, quando vem de lá, que pega uma bola para lutar, assoprando assim, e ele coloca por cima. Interessante. Não contabiliza-se os erros de quem não faz? Você tem o direito de perder 60 gols. Aí o senhor está ali atrás, se o entro atrapalhar. É um negócio diferente em matéria de tratamento. Eu jamais teria uma posição de goleiro. Eu escolheria como você o fez no começo da sua carreira. Porque é ingrata, né? É ingrata. Todo mundo pode perder gol. Pois é. Agora, se ele toma uma, vai para o inferno. Pois é. É difícil. Por isso que eu larguei. Largou cedo. Cedo. O goleiro tem um ataque de usar a mão, viu? Hein? É um ataque, não é não? É mais um pau do goleiro, rapaz desgraçado, coitado. O goleiro, o ataque não é para perder gol, nem o goleiro para tomar frango. Tem que enrogar. Quando erra, a gente diz. A gente não está condenando ninguém, não. O problema é que o futebol é assim mesmo. É o jogo. Todo mundo tem direito de erro. O comentarista erra, o narrador erra, o jogador que faz gol erra, o goleiro erra. E a gente discute isso aqui. Sem que isso seja motivo para desespero de nada. Afinal de contas, o objetivo é chegar. Se não chegar também, não morre ninguém. Olha, esse Criciúma. Aliás, é bom que você diga. O goleiro usa as mãos, né? Há uma obrigação. Há um direito que ele tem. Ele tem que ser diferente. E os atacantes usam os pés. A roupa também é diferente, né? E com os pés, eles perdem. Eles perdem também. Não é verdade? Usa a cabeça. Usa tudo. Aliás, eu não vou me estender nesse comentário não, senão vou parar numa coisa que... Que é pornográfica. Não deve. Não deve. Esse Criciúma é um bom dia. Diz que você, para fazer seco, só não pode usar clavícula. É, né? O resto você usa. Ou não é? É, faz tanto tempo que eu não sei que assunto é esse. Olha, eu não estou no Criciúma. Bom, aqui foi dois a dois. Esse time recuou todo para segurar o Ceará. O Ceará empatou através do Rogerinho, pé direito de fora da área. Foi o jogo da confusão. Eu não achei, como não tenho achado até aqui, nenhum time com aquilo que eu possa chamar a atenção. Não, esse tem sobras. Esse realmente me deixou maravilhado. Foi uma festa para os hot. Não, eu não vi isso. É um time lutador. É um time de um futebol raçudo. Eu sempre me refiro a esse estilo com relação àquela fronteira Uruguai-Argentina. Todo mundo ali é nacionalista, corre pra caramba, a temperatura. Mas, não chega a ser nada assustador, desde que o time do Ceará jogue. O time do Ceará tenha uma postura. O time do Icasa fazia uma bela campanha na Série B. O time do Icasa entrou na Copa do Brasil e o time do Icasa na Série B mesmo pegou o Criciúma. Com o Xuxa jogando demais, com o Guto arrebentando, com todo mundo jogando. Aí foi jogar com o Ceará lá. Aí chegou o Icasa, mutilou todas as suas características, todas as suas vantagens. Ficou aqui atrás. Não, vamos pegar aquele contra-ataque. Agora levou uma cipuada desse Ceará que ainda dói nas costas. Então, se chegar, porque é na casa do adversário, com a história de, peraí, devagarzinho, vamos aqui usar essa questão como doutor, antibiótico. Só vamos em tal hora, tal dia. Se não chegar para jogar e decidir, entendendo que a hora não é mais para empatar, nem lamentar, com o resto de gente que me descia, não sei. Se for assim, eu acredito que o Ceará possa chegar lá e se dar bem. Antes, não tinha ninguém que botasse a bola para dentro. Trouxeram o moto. Meio de campo, não sei mais quem. Trouxeram aquele morenão, como é o nome dele, o bonitão lá, que é bom para caramba, o Magno, né? Aí o plano era a defesa. Magno Cruz. Magno Cruz. Aí era a defesa. Ih, o Zé Fiat está furando. Agora terminou no goleiro. Eu quero saber para onde é que vai terminar tudo isso, né? Não é verdade? Olha, pega a caneta aí que eu tenho uma notícia para aí. Eu quero você ligar para um cara aqui chamado Rafael Moraes, que ele vai dar uma notícia espetacular. Pega a caneta devagarzinho, porque eu vou dar um número aqui para você ligar. Daqui a pouco, depois de eu falar, este reclame. Me dá! Olha isso, categoria de pegar. Aí o goleiro, tem que pegar bola, está olhando para a bola. Vem cá, ó! Deixa ele ver com a boca aberta aí. A pessoa dando a sentença aí e bebendo. É, bebendo. Vou falar agora desse vinho Paidegg, é uma coisa que eu particularmente gosto muito, meu filho. Vinho São Brás. Posso falar com segurança que o vinho São Brás mantém sua principal característica há décadas. Estou me referindo à qualidade do seu produto, mantendo assim o sabor e aroma inconfundível do verdadeiro vinho. E o resultado disso é uma bebida extremamente saudável e versátil, podendo ser consumida nas refeições ou até mesmo nas reuniões de amigos. Seja qual for a ocasião, Brás, Brás, estou falando do Brás, esse vinho Paidegg, São Brás, vai estar sempre pertinho de você. Vinho São Brás, o vinho do Centro Foro. Você encontra esse vinho São Brás negado? Negado. Todos os mercadinhos e supermercados do Ceará. Pedido está aí o número, o número. Vai do meu bando. 3-2-6-0-4-8-0-0, 3-2-6-0-4-8-0-0. Ouvi o rei Paidegg. Negado, anota esse telefone aí. 9-9-8-9-40-20. 9-9-8-9-40-20. Fale com o Rafael Moraes que ele tem uma notícia. Paidegg, esse número aí. Ele tem uma notícia pra você espetacular. Coisa Paidegg e séria, hein? E séria. Marlon Brando, me dá um intervalo aí, jacaré. Copyright Dignity, Advanced Noir. E aí E aí E aí Obrigado.